Especiais pra vocês, é o segundo vídeo de pirata no dia, cara, eu nunca trouxe duas séries no mesmo dia É a primeira vez, então, rebenta o like se vocês gostaram dessa surpresa, porque normalmente você sabe que sempre sai outro tipo de vídeo Mas eu tô muito viciado nisso aqui, eu não tô conseguindo parar de jogar isso aqui E eu quero, tipo, sei lá, eu quero, enfim, lógico que eu não vou fazer todo dia isso, tá galera, só dessa vez mesmo que vai estar saindo mais um vídeo Aí se vocês gostarem muito, 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 muito mesmo, muito, aí eu posso estar fazendo isso outras vezes, entende? Tipo, quando vocês quiserem novamente, eu vou lá e faço, tipo, trago mais um episódio especial de piratas Mas é basicamente isso, já amanhã nesse caso, quando vocês estão assistindo hoje, né, amanhã vai estar um vídeo normal Vai estar saindo, acho que vídeo de Pokémon, se eu não me engano, e vai estar saindo mais um de pirata, né Porque o pirata também se tornou uma série oficial, eu não sei se vai estar saindo, eu acho que vai estar saindo Pokémon sim, eu não sei Eu não sei muito bem que eu vou postar se é Pokémon ou é a nova série nossa de Lucky Block Eu vou pensar ainda qual dessas duas eu vou postar, ou a nossa Hardcore lá Eu não sei muito bem, eu quero fazer alguma coisa diferente naquele Hardcore antes Então, tipo, ou vai, então se preparem, galera, ou vai sair Pokémon ou vai sair aquela série de Lucky Block Comenta aí, na verdade, qual que vocês querem, se é Pokémon ou a série de Lucky Block Lembrando que a série de Lucky Block tem participantes, né, galera, dessa vez eu não sei quem vai ser Acho que o que pediram bastante foi o João novamente com o Portuga, então talvez eu vou estar trazendo os dois Mas é só mais ou menos isso Então, nesse episódio, eu quero vir aqui já, já vou tentar Porque eu quero enfrentar Eu quero... Calma, calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos, 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 vamos com calma, gente Vamos conversar aqui, gente Vocês são uma pessoa que estão muito... Meu Deus, calma aí Calma, calma, deixa eu matar a bruxa aqui primeiro Porque essa bruxa não pode dar trabalho Beleza É... Vamos fazer uma coisinha aqui Poder de fogo aqui Poder de fogo aqui Vamos lá, aqui nós explode todo mundo Beleza Pega aqui já fogo pra tudo que é lado Spalme e... Pou 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 Beleza Agora eu posso conversar, né, gente Obrigado Então vamos lá pra ver o que caiu Nada de interessante De que seja interessante Ah, pelo menos vai ter um machado da hora agora É... Basicamente isso Aqui tem mesa de encantamento Só que eu não posso usar Porque eu não matei o boss ainda Ah, mano Sai pra lá, seus coisas chatas Vocês perturbam demais, mano Aí, então vamos ver com a espadinha aqui Espadinha aqui, ela dá a quanta do ano? Dá 10, né? Ah, é uma coisa que o outro Mas eu prefiro usar esse cajadinho aqui Só faço... Ah, tem uma calça, mano 48 Opa, esse aqui é melhor Beleza Esse aqui eu me buffo Pra quem não sabe Eu ganho um pouco de vida Deixa eu só fazer isso aqui, beleza Cara, eu gosto muito de mago Enfim Opa, opa, opa Tá, não foi nada interessante É, eu... Só ataca fogo nesses bichinhos aqui Deixa eu pegar um speed aqui Porque esse aqui não sei saber Eu tenho uma skill Não sei se vocês sabem É que me dá speed, beleza Explodiu o cara Peguei um speed Eu pego speed 2 Eu tenho que arrumar meus controles Falando nisso Porque, tipo, meus controles Estão tudo bagunçado aqui E é meio complicado De... Quem que tá me batendo, velho? Bichinho chato, mano Chato pra caramba Matar uns bichinhos aqui, beleza Que level não é, já tá Já tá level 15 já, galera Nossa, então é no alto, né Mas enfim Já já vamos chegar no boss Eu sei que nisso aqui tem boss, galera Isso aqui eu tenho certeza Porque eu lembro Quando eu jogava com meus amigos Isso aqui sempre teve boss E também tem muita coisa legal, galera Tipo, nesse modo aqui Não é só isso, não Isso aqui, tipo É só o começo É sério Tem muita coisa muito mais legal nesse modo aqui Tipo, muito, muito mesmo Se você não faz ideia Tem umas coisas aí, mano Que você fica assim, ó Espamado De tão legal que é Opa, ele dropou uma varinha Olha que da hora Nossa, o cara tá me deixando pegar fogo Beleza Só raio na sua cabeça Filho da mãe Gostei disso aqui Enfim, beleza Olha, peguei também uma faquinha Ok Deixa eu só apagar esse fogo aqui Pra esse fogo não atrapalhar a nós Deixa eu só fazer uma coisa Isso aqui, ó Só em todo mundo, mano Porque a nós é amago Então nós podemos fazer isso aqui Só não posso fazer muito isso aqui Senão eu vou acabar Arrebentando tudo Toma cuidado na hora de pisar Pra não explodir tudo Ai, não, 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 não Filha da mãe Por que que tem bloco quebrado ali? Nada a ver isso aí, véi Ô, nada a ver, tio Tinha bloco quebrado no negócio Que? 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 Mano Nada a ver isso aí, galera Não, vamos voltar lá Não, que jeito estúpido de morrer Blocos quebrados Viu que tinha umas redstone ali? Não sei se era trap Às vezes eu me surpreendo com essas coisas, galera Às vezes eu fico tipo Mano Nada a ver É isso aí Mais ou menos isso que acabou de acontecer ali Uma coisa nada a ver Porque não faz sentido Pra mim não faz sentido Morrer desse jeito Pô Ah, é bom que agora eu vou ganhar muito mais XP Uma coisa muito boa é isso, galera Mas eu acho que Eu não vou contar pra vocês aqui Porque senão, né Já sabe, né Sempre vai ter alguém que vai lá no canal Todos Falar Fofocar Mas tem muita coisa Muito, muito zika Que tem nesse mod Eu posso estar mostrando pra vocês E tipo É sério, galera Eu posso estar mostrando pra vocês O que que tem de zika nesses mods E tipo Vocês vão gostar Eu tenho certeza disso Porque tipo Eu mesmo gosto muito É tipo umas outras dungeons, mano Que é muito louca, velho É sério É dungeon que não tem como fazer sozinho Não tem como fazer sozinho, cara É loucura fazer sozinho na realidade Tipo Não tem como É muito monstro, cara É muito monstro E fazer em equipe é muito mais rápido Prático Porque são muito mais São bem difíceis mesmo, galera São bem difíceis mesmo Só quem já jogou isso aqui Sabe mais ou menos Que tipo de dungeon eu tô falando Que é uma dungeon bem escondidinha Bem complicado de se achar Ih, mano Pra você ter uma ideia Tem até dragão nesse trem aqui Pra você domesticar Isso mesmo Vocês acabaram de ouvir Não tô zoando não, tá? Seus filhos da mãe Tô zoando não Tô zoando não Adeus Olha só Cara, eu gosto muito de sair isso aqui Ai, ai Deixa eu Buffar aqui de novo Mano Que coisa nada a ver, velho Ainda eu estou bolado E ter caído Porque tipo Não faz sentido Ter Ah, pra mim não faz sentido Ter aquele negócio ali Basicamente isso Tipo Qual que é a fita, mano De ter Um treco daquele ali Nenhuma Obviamente Sabia que vocês iam falar isso Nenhuma Não tem sentido De ter aquelas coisas ali Nossa, eu quero esse negócio dele Que ela não dropou Sai, bichinho Eu também quero Sua varinha Me dá sua varinha Obrigado Porque assim eu posso ter mais Jogar essa botinha Não, jogar essa retação aqui Beleza Agora aqui, mano Só vou estourar esses bichos de longe Aqui também Estourar esses bichos de longe Aqui, mano Só tem Por que ficou tão escuro O negócio aqui, mano De repente De repente o negócio Ficou tão obscuro Deixa eu arrebentar a boca do balão aqui Arrebentar a boca do balão aqui Vamos lá Arrebenta aqui Nossa Nossa, eu quero Eu quero esse cajado Esse bichão ali Dropou? Não Que pena Mas eu queria muito Nossa, o tânio Bicho que tem aqui, mano Nossa, não bem que eu estou Aguentando muito a pancada, velho Estou aguentando muito a pancada Olha isso Tipo muito Tipo muito, mano Nós é um mago Paudo Mano, eu amo mago Não sei vocês Aqui, ó É nada a ver essa coisa Você viu? Ah Bichinho morre Bichinho morre Vamos lá Pô, vou tocar aqui Ó Olha que o mato lá Olha que o mato aqui, ó Arrebenta tudo mesmo Deixa eu ver se essa calça é boa Deixa eu ver se essa calça é boa 20 Não, a minha é melhor Deixa eu arrebentar aqui, ó Fechou Beleza Quebrou Beleza Mas tem outra aqui Não tem problema Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se não tem baú nessas coisinhas aqui Nesse lugar desses bans Que que foi isso? Também quero um negócio desse, mano Você viu que explodiu aqui o negócio? Vai que era trap? Que que foi aquilo? Mano O que que tá acontecendo aqui? Explodindo é tudo? O que é isso, tio? Quem tá explodindo? Será que é o boss? Você viu que aqui é o boss que tem, né? Mas enfim Não sei o que acabou de acontecer aqui Grog Tá O que que tá explodindo tudo? Esse cara tá brincando comigo, né, gente? Tá brincando comigo, né, amigo? Tá brincando comigo, né? Tá brincando com a sorte, né, amigo? Vai pra lá Mano, por que tá explodindo isso aqui? Calma Um cara que exploda, sim Deixa eu matar esses bichos aqui Morre! Meu Deus! Por que não morre? O que tá acontecendo? Ô, louco Mata aquele bicho lá O que que tá acontecendo aqui, mano? Sai, bichinho chato! Obrigado Vamos matar aquele lá também Beleza Vamos matar aqui, ó Daqui, ó Beleza Vamos matar daquele mesmo, ó Matar daquele mesmo Deixa eu matar esse aqui Ai, eu tomei dano, bem Vamos matar ele daqui, ó Sai daqui, ó Ó, ó Meu Deus! Tá tudo escuro Corre Corre Corre, calma Nossa, eu tô com fome, velho Pera aí Deixa eu comer aqui Nossa, aqui perde muita fome Que é isso que é o problema Deixa eu comer aqui Deixa eu comer aqui Olha, eu já comi Deixa eu arrebentar ele daqui Ó, ó Mano, eu dou 40 e pouco de dança, viu? Ó Olha como eu arrebentei ele, ó Só não fazer isso aqui agora, ó Ó, tudo, tudo, tudo Mano, ó Minha mana desce lá embaixo também, né? Olha a recuperação nossa também Ó, 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 ó Mano, o mago é bom por causa disso, ó Tô sofrendo, fazendo isso? Tô, matei Matei E assim que eu não aí mato, mano Eu não sei porque que eu fui jogado tão alto assim Mas enfim Não Nossa, tem uns itens muito loucos aqui, tio Pera aí Pera aí Deixa eu matar esse bicho aqui de longe Mata aqui Mata aqui Mata aqui Mata Mata aqui Mata aqui Mata aqui Morre Beleza Obrigado Por ter morrido Deixa eu vir pegar aqui esses itens Nossa, velho Isso aqui Isso aqui não é bom Isso aqui Filha da mãe Vai explodir os itens Beleza Creeper Beleza Isso aí, Creeper Isso aí, Creeper Muito obrigado mesmo Pela sua destruição aqui Ficou muito agradecido Pelo Nossa, que bom pro Portuga Vou pegar pro Portuga isso aqui Muito bom pra ele Ficou... Ah, esqueleto Ah, esqueleto Me poupe, esqueleto Me poupe, nos poupe, se poupe Isso aí também, esqueleto Me poupe, se poupe, nos poupe Ai, ai, cara Esse esqueleto acho que é o bambambam dos negócios Eu sou um bambambam Isso é um horrível Seu otaro Otaro Aí, agora como que sai daqui? Vamos ver se não dá pra quebrar esse Vai pra lá Será que eu tenho que destruir todos os monstros? Não, não tem como destruir todos os monstros Acho que tem que destruir todos os orcs Mano, os orcs estão nascendo aqui de novo Não estão? Estão nascendo Não tem como destruir tudo, não Vai pra lá Vai pra lá, seu otaro Mano, agora vem a pergunta Como é que arrebenta essa boca do balão aqui? Aí que tá o problema Sai Zumbi perturbado Que coisa chata, mano Deixa em paz, por favor Só quero Tentar Saber como é que sai daqui Não dá pra eu Como é que sai, velho Ah, velho Mas é que tem que se matar pra sair daqui Vou ter que se matar pra sair daqui, velho Ah, mano Eu tô triste por causa disso, velho Os zumbizão que são uma hormona louca ali Você viu? Tô triste por causa disso, mano Ah, sai pra lá, seus zumbichados Só saem daqui, ó Ó, ó, ó Só sai também Também, esqueleto Esqueleto não Como eu tô com raiva desse bicho Como eu tô com raiva desse bicho Vocês não fazem ideia Mas aí, eu ganhei o negócio Tem que se matar mesmo Que chato Não tem nada que eu possa ver Se não tem nenhum lugar Opa Opa, opa, opa Tem uma coisinha aqui pra nós ir Olha só, hein Nossa, eu passei ali, ó Você viu? Treps Tem trepa aqui também Tem trepa aqui também, amigos Lá por cima Quero nem saber Onde que isso vai me levar? Onde que isso vai me levar? Eu não sei porque É tipo um Sai, bicho Tô ficando estressado já Porque eu não consegui Pegar, tipo, o que eu quero Desumbi Enfim Ah, mano O zumbi explodiu tudo ali, velho Depois tem que voltar aqui Com nossos amiguinhos de novo Ah, o chato é isso, mano Não completou a dungeon Sai pra lá, esqueleto Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem mais lugar pra cá Sei lá Mano, como Esse Eu crachei o negócio Nossa, eu crachei o negócio Eu sempre crache essas Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não quero saber Como que eu vou sair daqui Eu vou crachar Apertando um botão Vamos crachar Apertando esse botão Mano, tá Aí, sabia Sabia que ia crachar Tem uma skill que vinha Que eu não troquei ainda o Ford Mas ela tá crachando Mas enfim, pera aí Bom, beleza Bom, zeramos isso aqui Porque tipo Enfim Conseguimos Eu consegui pegar um zíper Que eu tenho que entregar pro Edu Mas eu vou vir aqui de novo Com eles Dessa vez Pra nós zerar mais rápido Ficar zerando Tipo, fazer um loop assim Pra nós ficar bem forte Bem forte mesmo Daí nós vai sair Nós vai sair aqui Pra procura de outras dungeons Porque tem mais dungeons Pra quem não sabe Tem tipo, várias dungeons Tem Várias não Acho que tem mais Mais cinco Acho que são cinco que tem Deixa eu ver Uma, duas Três Quatro É, pra ser mais cinco Tem cinco também É pra ser É pra ser, galera Desculpa se não for cinco Ou for quatro Mas é pra ser mais ou menos isso É pra ser sim Porque tem Aí tem o lugar lá dos dragão É Mais ou menos essa faixa aí Sim, isso mesmo Tem lugar de dragão Não tô zoando com vocês não Vou mostrar pra vocês Em breve Em breve Em breve Vou mostrar pra vocês É porque é meio complicado de ir lá Porque é meio difícil Lá não é um lugar muito amigável Então, tipo Eu preciso Um set bom Pelo menos Pelo menos de um set bom Pra nós poder ir pra lá Senão não tem como Então realmente Não tem como nós ir lá Olha isso aqui Onde vira que eu ganho? Ó Tá bugado Você viu que eu não tava Tudo isso de vida? Agora eu tô tirando as coisas aqui Subiu tipo um pouquinho de vida Ali pra mim Eu não sei se eu tava cego Mas enfim Deixa eu fazer isso aqui É Beleza Mas É basicamente isso, galera Eu queria só invadir essa Dante Com vocês E explicar pra vocês E fazer esse bônus de episódio Pra vocês Porque vocês estão gostando Pra caramba disso aqui Eu tô level 18, galera Paramos level 18 Nossa, nós tá um level Nós tá muito forte, cara Isso é, nós tá muito forte Pena que não tem mais magia O mago Fechou aqui as magias dele Mas nós tá ficando bastante forte Ó, nós tá com um dano De mais 82 aqui Só que não é isso aqui O nosso dano tem que ser isso aqui, ó Nós precisamos de Cleric Nós precisamos de Clary Pra estar ficando forte Então, tipo Eu quero Por isso que eu quero ir ali E matar alguns Os bichos Pra ver se nós conseguimos pegar Item que me dá Cleric Só que Isso que é o problema Não é nessa dano É uma outra dano Que tem Que me dá esses itens de mago Mas primeiro Então eu tenho que Pegar level 20 Mais ou menos Essa dano Porque daí Provavelmente eu consigo Peitar a outra dano Provavelmente eu vou chamar o Portuga Ou o Portuga e o Edu Vou estar chamando eles Pra estar me ajudando Porque tipo Vai ser um pouquinho Mais complicado A outra dano Porque ela é muito maior Muito mais complexo Pra quem não sabe Galera Tem até Kraken Tá Kraken Aquilo bichão Que fica na água Assim louco Tem eles pra cá Olha só mano Como tá ficando Nosso inimigo lá Tem que ficar de olho Naquilo ali mano Mas enfim Galera Se você gostou Desse episódio especial De Piratas Porque Sei lá mano Eu tava jogando aqui Daí tipo Na realidade Era pra ser um vídeo só Só que ele ficou muito longo Ia ficar muito longo Na verdade Porque eu queria explorar As duas danjas Aí eu resolvi fazer isso Mas se você gosta Desse vídeo E quer que eu traga Mais episódios galera Rebenta o like O último vídeo nosso Bateu Última vez que eu Bateu 5k de like Então vamos arrebentar Isso aqui Pra estar Fazendo mais vídeo Porque daí eu vejo Nossa eles gostaram De dois vídeos de pirata Então eu posso estar Trazendo três vídeos Não todos os dias Óbvio Porque né gente Eu sou humano tá Então imagine Que louco mano Dois episódios de pirata Um de Pokémon Um de outro minigame Que vocês querem Mas é isso aí Me segue no Twitter lá Que é ArrobaSkyMMS Deixa seu like Se inscreva no canal Comenta aí E galera Próximo episódio Isso aqui Mas vai Se equipar É isso aí Eu vou nessa Falou E fui Próximo episódio Próximo episódio Próximo episódio